Os três amigos vieram ontem pescar nesta lagoa, no canteiro central da avenida Paralela. Por volta de duas e meia da tarde, dois deles resolveram nadar. Foi quando o Wilson Santos, de 27 anos, se afogou. O que aconteceu? Eu estava bebendo, ele estava bebendo mais ainda, mas só que ele não sabia nadar. Mas só que ele falou que ia dar uma abraçada, eu falei, não vai. Eu fiquei, eu fui, sozinho. Batei no braço, mas só que depois ele foi. Enquanto eu virei, já estava descendo, eu desci, não voltei e pulei dentro. Só que ele abraçou, me abraçou também, eu desci junto com ele. Aí ele já desceu para o tubo, quase não puxaram ele assim, não subiu mais. Eu tomei atitude, fui até a viatura, comuniquei o fato, eles vieram, ficaram com a gente aqui até as 17 horas, para ver se o corpo boiava ou o resgate chegava. O resgate não chegou e até hoje, até agora, a gente está esperando, desde lá de ontem, às 14 horas. Dizem que não tinha equipe de mergulho para descer. O pai e o irmão de Wilson esperaram nas margens da lagoa a chegada dos bombeiros, que até o fim da manhã desta sexta-feira ainda não tinham aparecido. Não, meu irmão, como é que a dor não é maior, pelo amor de Deus, você não encontrar o seu filho numa posição, numa condição dessa. E esperar 24 horas por um socorro e em Salvador, será que em Salvador só existe dois homens? Se esses dois homens morrem, Salvador não vai ter um bombeiro, não vai ter bombeiro mais não, é? Agora são 3 horas e 50 minutos e uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mergulhadores acabou de chegar aqui na lagoa, na Avenida Paralela, onde o Wilson se afogou. Isso mais de 24 horas depois do incidente. O corpo foi encontrado assim que os mergulhadores entraram na água. Os bombeiros reconhecem o problema. Segundo o sargento Renner, o efetivo é pequeno e a única equipe de plantão hoje estava envolvida em outro resgate. Nós estamos desde o domingo empenhados no resgate de um corpo lá na ilha de Itaparica, na praia de Barra Grande. E a equipe, o efetivo é reduzido. Você vê que nós estivemos de lá direto pra cá, ainda nem almoçamos nem nada, justamente pra poder dar essa satisfação à família. Então hoje a quantidade de equipes não é suficiente pra atender a capital? Hoje não é suficiente.